Dragon Ball Z Udukai Tenkaichi 3 Latim Quero verás? Que vas a hacer ahora? Tengo el próximo poder en tus manos Te aseguro que vio ganare Amén ¡No! Vamos CHEVERÕ THEM DEMANDO EN EL PASAMO! ELECTO, ELECTO! PRAXIMA! ELECTO! PRAXIMA! 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 As técnicas que você utilizará sem mim não vão funcionar! E aí O que quer é matar? Você entende? Eu nunca me poderá. Não me possa Não! Bom, está bem, mas eu vou ficar contigo! 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 Manito! Energia máxima poder! Me confiaste? Vamos! Mas eu vou ficar contigo! Boa! E aí? E aí? Tinha a desícil para acabar! E aí? E aí? E aí Está bem, mas eu não me deixei Vai continuar Aaaaaaaaaaaaaaaa!!! Aaaaaaaaaa!!! Aaaaaaaaaaaa!!!! Aaaaaaaa!!! Aaaaaaaaaaaaaa!!! TAMenei a luz! Vamos! Vamos agarrar de cascadilha o que será seguro de ser muito bom Plante Gato Peloós doigas que tem grás! Não podes ganar meu desígnote! Viva o dos novos! Viva o do estado! Está com você! Viva! 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 A única forma de cantar é vener com o fogo de fogo! É hora de ir! Que confiaste? Estás conmigo! Juntos caros! Estás tudo, Dracos! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é que eu nunca me poderei ver? O que confiasmo? O que confiasmo? Vámonos! O que é que eu vou fazer o derrubar? Eu quero zucairme, resignate! Sem работы desmigas. É um pulau! Vou te dar um dinheiro! Eu vou te dar uma força que lhe tenha! Enquanto! Tu mundo não podes ganhar! Não podes ganhar! Aqui está a ver! Próximo apagô! DEMONSTRchi 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 Que é silencio Ele não dorme DEMONSTRchi 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vão ir embora! Eu vou te dar uma espécie de peça! Você pode me dar uma espécie de peça! Está bem, estou bem, eu vou te dar. Eu sou o que eu vou te dar. A única forma de enfrentar nós é me dar com todo o meu peça. Eu vou te dar uma espécie de peça! Entendi, você nunca me vou te dar. Não podes dar-me. Resíble-me! A CIDADE NO BRASIL 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 O poder ganar-me, recíproca! O poder ganar-me, recíproca! O poder ganar-me, recíproca! Hele! Tera! Tera! Ih, sei se sinto! NÃO! Ahahahah! Manchinha! Que bom! Maravilha de roubar! Descubra! O que você está indo? Descubra! Está indo! É tudo isso! Com certeza! Tô nunca me favorecendo! Com certeza! Com certeza! Com certeza! Você confiou? Você confiou? Você confiou? Bem, está bem. Você nunca me poderá ganhar. Você não pode ganhar. Desígnate. Bem, está bem. Está bem. Está contigo. Tentei uma verdade. E aí Aaaaaaah! 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 Eu, está bem! Eu, não estou a mim! Acai contigo! Aaaaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Eu me encargaria de amigurá-te! Onde estou? Agora me queres! Eu me mostrei o que eu tenho o poder de amigurá-te! Eu te quero dar todo o meu empate! É o meu time! Eu te quero dar todo o meu empate! 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 O que você não tem com um golpe? O que você não tem que fazer são essas paletas indicadas! O que você não tem que pegar o canal se convido! Roqueado, pul woh! Vemos para poder chamar e decíclate! Eu vou dar toda a sua vida como o que confiasse! A CIDADE NO BRASIL 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 Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Estão contigo! Fá! 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 A principal nesta afilição é bom. Voltuz-te. Entende? Primeiro, tente me aportar. Volta para nada! Vamos pegar a parte do meu canal! Deixa eu escapar a mulher! Acheu a meia, sim! Sai contigo! Acheu a meia, sim! E meia, sim! Acheu a meia, sim! Sai contigo! Acheu! 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 Encontrate! Acheu! Acheu! As pericas que has utilizado a ser unido! No pueden funcionar! E aí Eu vou te dar as suas ferramentas Entende? Nunca me poderás cair Entende? Nunca me poderás cair Entende? E aí E aí E aí E aí Entende? Tu luz me poderás cair E aí 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 Ahhhhh!!!! Ahhhhhhhhh!!! Grá! Tig.» Não é que você pode conseguir? Ahhhh!!! 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 Hum!!! Uh!!!! AHHHHH!!! Ahhhh!!! Ahhhh!!! Ahhhhh!!! T様 com Deus! T様 com Deus! T様 com Deus! T様 com Deus! A única forma de formamos te levar com a pobre coisa, sobe o que te deu a desistar de um espetáculo por uma vida! Que confias? Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Estou contigo! Mas não tem que se agarrar, não tem que se agarrar, não tem que se agarrar! Você sente que tudo está melhor para o que não se agarrar? Estou contigo! Também não tem que se agarrar, quem tem que ter um poder! Música Lega todas as nossas esposas que podem passar Música 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 Você tem alguma coisa que eu vou passar Música 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 Está bem, eu não vou me derrubar. Vai contigo! Eu quero ver todas as minhas. Vamos, eu quero formar todo o derrubado. O que é que você falou? O que é que você fazer? O que é que eu vou fazer? O que é Deus? O que é que você tá aí? sabe o que eu vou para o que eu estiver com suas habilidades? E aí o de Mundo? O XIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIX A CIDADE NO BRASIL 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 Enquanto desafiel e envolve nem cerca de Xversos quem é que pode agir! Ela acaba de Bolsa e conversar�� spearis que isso nós falei de que emergeuuggija O que você não funciona? Se atende! Não diga o que a minha barriga vai vir aqui! Não diga o que a sua vida... Não diga o que é o que é isso... Não diga o que é, não diga o que é, não diga! Eu gostei de libertar meu poder, olha! Vê até a palma! Não! Eu vou te dar uma nova vida! Eu vou te dar uma vida! Eu vou te dar uma vida! Vamos te dar como um bom! Acabem comigo! Você tem que ganhar! Você não pode ganhar! Desígnate! Você confia em mim? Você confia em mim? Comparado! Entendi! Cuidado! O que aconteceu? O que aconteceu? A CIDADE! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! E não ia a próxima vós! Eleafron, mas... O que o fóma fiel é o bando? Eleafron, mas... O que o fóma fiel é o bando? Eleafron, mas você já pegou! 1. Construi! Ah! Ah! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Bueno, está bien, Chloe me derrotará. Envolta de libertad eo poder. Confiasme. Você tem uma eficiência para acabar com o atendimento. Você tem um atendimento de espalho. Você tem um atendimento de todas as coisas que tengas. Vájate. Gênei de sassar! Gênei de sassar! Chico de cabelo! Pai tú dígul! Tá com fiasnver! Tá com fiasnver! O que aconteceu? Mano. 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 Me derrubo com o meu pai. Tomei que perder o meu pai. Tomei que perder o meu pai. Tomei que perder todas as coisas que tenho. Entende? Tu nunca me poderás ganhar. Ajuste-me. Senten que perder o meu pai. Tomei que perder o meu pai. Ajuste-me oi. Jistar de Fales Jistar de Fales O que você é um... Vai, Lutido! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Bem, está bem. Eu não tenho nada aqui. A gente deve testar um fiel esperado. Se não irá! O que você tem? Como nunca me poderás ganar. Não podes ganarme e decíclate. Eu me encargaria de alquiler. Eu me encargaria de alquiler. Reconfluxo. O que você tem? 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 Abre os poderos de errores, gratas! Caraca, amigo! Fá! 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 Desenar-me, desígnate! Entiende... Nunca me poderás ganar! No! 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 Están contigo! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaaaah! No me encabré! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não quero escapar do poder. Te confias tudo. Que me revela com todas as coisas que faltas. Não podes igualar mais. Que me revela com todas as coisas, E ai, não tem necessitaria... Eu não vou empolgir muito mais. Algumas estruturas são geralmente eficazes. Que me revela com todas as coisas que não mudam. Eu vou agirar com todas as coisas que faltas. Eu vou agirar com todas as coisas que faltas. Eu vou agirar com todas as coisas que faltas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O que me has hecho polvo? Está definitivo! Bom, está bem, mas eu venho de lutar. Somos o primeiro defensor. Eu quero esperar o tempo. Eu quero todas as coisas que vengas. Está aí contigo! Eu quero ir atrás. Não podes ligar-me em desíclate. Eu quero ir. E como é que você tá aqui? Eu quero atheura! Super! Confia-se que eu vou com todas as portas que te acercas! Sou o que eu quero enfrentar! Veja respeito! Mas, eu vou fazer o que eu falo! Sou o que eu falo! São os pelegos! São os pelegantes! São os pelegantes! Então, eu estou com os pelegas! Eu gosto de todas as portas que te acercas! Sai contigo! Rápido! 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 A que você gostaria? Vai sim, irmão. Que te rompam tudo no hemão. Está aí comigo! Seguiu, que perdoe o dedo Todas as minhas as minhas e sempre O que é que eu vou matar o seu salto? Não posso me matar, você pode me matar. Sua pessoa me matar. Não posso me matar, digita-te. O que é seu dinheiro? O que é seu dinheiro? Somente de verão o que vai acontecer! Ah! Arquivo! Que conflaste! A CIDADE NO BRASIL Estou desprezando os aparentes indicados para mim. Estou desprezando os aparentes indicados.